E aí Diego, tá desligado o motor. Agora é só planear. Vai bater de frente, desculpa. Alô, estilo dub. Alá, velhinho. A vida é só. Então, salve, salve, galera do canal estilo dub. Começando mais um vídeo. Hoje, domingão. Estamos em Goiânia. Tá tendo uma arrancada por aqui. E olha já o carro que eu achei aí, ó. Box 9. E aí, meu piloto! Bebo! O cara é doido, mano. Caralho, mano. Eu acho que é a M3 ali. Que é uma das cores que eu sou apaixonado. Que vem na M4. Vocês sabem que eu sou muito fã de M4. Vou mostrar pra vocês aqui, mano. É bonito demais. Aí, ó. A cor que eu falei. Muito bonito, mano. É assim. Muito, 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 muito. Temática do Marlboro. Com a sombra aqui. A audição azul. Olha o banco. O que deu se gostar, gente? É negócio todinho, ó, velho. O GTI. Olha o chevetão ali O leitão tá na fila 150, eu nunca tinha visto uma Mercedes na arrancada Primeira vez 150 mesmo, peguei o borro do Cara, você acha certo você com um carro desse correr contra um Sandero RS? É bem justo, né? Tô com medo de levar pra justiça Aí, ó, o Sandero até subiu Pressão Melhores pilotos do Brasil Comendo o tanque do Orpala que achei, menino O céu tá deixando de chegar Enchou 80 litros de gasolina não tá em guarda Do Apalão, nem o bicho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos embora para a BMW na pista da esquerda M235 M235 Aquela equipe ali é minha cara, Cupim Race Cupim Race Cupim Race Vestiu? Vestiu? Obrigado por este tente, Jorge É Cupim Race na pista primeiro do Fernando Pascual Cupim Race Categoria muito disputada Número 9 para o Fusca Cupim Race Vestiu? 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 Vestiu... Vestiu? A CIDADE NO BRASIL 7,582 Reия Ramos Réal Cámir Gostaria pra escapar aqui Já tratavam 1 upwards Nós estamos aqui 1,31 Aí ele fora, cochinada na cabeça Vai fazendo a sua inauguração, primeira vez que a menina ganhou, ela ganhou chefe de 30, hoje é 3 dias A curva, a curva A curva, a curva, a curva A curva, a curva, a curva Tá boy, e ela nem quebra o carro Não, e a sua atriz Pois é, mas você Quantas vezes ela ganhou? Esse cara mudou nesse bordo aqui, ele é bom, hein? Tá bem, God, pra ele puxar os pés E aí o rosto tem um ali, eu vou voar Tem um dos pés aqui no fio aí, tem um dos pés aqui no fio aí Tem um dos pés aqui no fio aí, tem um dos pés aqui no fio aí, tem um dos pés aqui no fio aí Tem um dos pés que estão fazendo uma gravata A espécie do rosto vai fazer o outro também Esse é o dia das meninas A mulherada hoje está em piscina Aquele via está assarrada Ele só está esquentando Ele só está esquentando Ele está esquentando Ele está esquentando O que é a cidade do Marinho? Esse é o Monsoltaque, a gente está com a tinta de quinta, o caderal vem aí Depois de muitos anos fora do Otávio, o de Bahia é reto Vai fazer a curva de quinta marca, entendeu? Rapaz, se vê, pensa um bem cardenal é esse aí Pensa um bem cardenal é esse aí, olha lá Já vem no trífego, agora eu vou fazendo precinto acima Cadê a galera para jogar barulho? Aí vai chegar Segura o véio, segura o véio, o véio é doido No sestaque o véio é doido Primeiro gol da galera, a galera tem que fazer o truco, bate palma É que está de cabeça para baixo Ai caralho, deixou a formiga me picar, fui pegar um avião e a formiga me picar Imagina se tem no truco, machuca Machuca Tem seguro Olha só Desligou Vamos ver se vai vir até aqui Desligou É Diego, está desligado o motor Vai bater de frente Vai bater de frente Ai Olha lá Nossa Um aviãozinho desse é caro, pô, vai bater assim Nossa, é muito caro Olha a tristeza, vazando o óleo, a gasolina, tudo Olha lá Só onde estamos aí, pessoal É, mas eles vão para dar uma escalada aí É o Marco Marquinho ou o Adriano? Estão colocando aí para girar um amegão aí na pista Bela Vista Bela Vista Bela Vista Bela Vista Vamos lá Bela Vista Bela Vista Bela Vista Bela Vista Bela Vista Barre Bebola O que é isso? Ei Diego, ali é lá, o caminhão lá Ai moço, só tomei por um susto Ataçou o proprietário de um quadro de cabra Estacionado aqui no fundo, aqui das cavernas Retirou carro imediatamente Valeu jovem Tá igual gente grande não Nós não pilotamos igual ela Calma aí, igual gente grande não Eu vou intervirir nesse vídeo Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Meu nome Esse ano Apaga Olha o tanto de roda aí As poliazinhas rosas Pode olhar o meu Pegou fogo, tá erado pra caramba O deva tá zerado, não vaza Não vaza no nada Deixa o palhaço aqui É agora né, tu é doido O avô é que sofre Sofre que tu é doido, uma criança né Tira um né, humildade Respeita a tocada de gente grande A tocada da menina Bota a menina assistindo Brincando, jogando, vendo o filme A outra tá destruindo as pistas Muito massa velho, muito, muito massa mesmo Ela aprendeu um negócio velho Tem a senha viu Puta doido O Camargozão aqui ele se botou Botou pra sair e foi fogo Daí vocês não esperam chegar em casa mesmo não né Vocês já vai desmontando Na hora arrumando e É isso aí né, Clebinho Não pode parar não Aí ó, o time não perde tempo não Pegou foi fogo tudo ó O que é isso? É Esse cara é doido Quando o pé é pesado demais acontece Loucura Aí, choveu Havaiana não tava dando aderência Não, mano, se eu tô molhando esses óculos Eu não posso molhar esses óculos Chegar lá no carro eu seco ele As lentes que choram A lente de 2006 tomando chuva Tem que parar com essas coisas Parar com esses problemas É isso aí galera, ainda vai ter final da arrancada Mas tá chovendo, cansei já Passar um caminho de casa É galerinha, depois da corrida na chuva ontem Peguei muita chuva até em casa também E hoje já é segunda-feira E ó como é que tá aqui Já acordei cedo Levei o Mustang Proxina De novo É... Mustang tava aqui Ele começou a apresentar um problema Outro pessoal Levei pra concessionária da Ford E já voltei Missão de onde é ir no banco Eu quero arrumar umas coisas na frontier galera Mas tem evento sábado Que é o Encontro Automotivo Solidário Vou tocar no evento Depois eu mexo nela É detalhinho É de solenoide de porta e tal Basteirinha O Charlotte e o Xande ama chuva velho Eles ficam numa gritaria, numa barulheira Tem muita gente que acha até que é porque eles não gostam Mas na verdade eles gostam muito O Charlotte adora tomar banho O Xande adora tomar banho E a hora que a chuva tá forte Fica respingando água Eles ficam bem na grade mesmo Pra pegar a chuva E é isso Vamos finalizando esse vídeo por aqui A arrancadinha ontem foi top Sempre muito bom Nesses rolês assim É bom que eu vou meio escondido galera Meio disfarçado Muito louco Então dá até pra gente curtir Aproveitar Acaba que os eventos que a gente divulga A gente vai mesmo a trabalho E ontem eu fui mesmo a lazer de voo Ô pequeno Olha quem tá aqui Quem tá aqui debaixo da mesa E é isso Fechou? Então vamos finalizar mais esse vídeo Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do estilo da Blink Tá aqui embaixo na descrição Tamo junto Naquele estilo da Blink Só na Vera Pop